Dona Luzia já teve a casa alagada pela água. Na época, perdeu todos os móveis e os que hoje tem são emprestados ou doados. Ela ganhou 3 mil reais de indenização da prefeitura, que só deu para cimentar a parte da frente do quintal e rebocar um pedaço da parede do quarto onde dorme. Nas paredes, ainda existem os sinais da última enchente. A casa está toda trincada e ela tem medo da próxima chuva. Quando está chovendo, eu morro de medo, eu não durmo. Fica abrindo esse portão aí, vou para lá, vou para cá, para ver se está enchendo. Solange também mora no setor São José. Ela diz que os bueiros estão entupidos e as ruas cheias de lixo, que segundo ela, podem favorecer outro alagamento. A rua está imundada de lixo, sabe? O cimeio está imundado de lixo, entulhado. Tem sofá, pia velha, tudo quanto é coisa velha. Gaio de árvore, está tudo lá. Então, com certeza, vai dar enchente aqui. Isso aí é certeza. Os moradores estão muito preocupados. O pessoal só quer saber de amundar a lixa. Aqui, perto da ponte mesmo, está cheio de lixo, fora, fora. Não está nem lixo, é cachorro morto, aquela bagunça danada. Nós estamos na rua 5, no setor São José, uma região onde foi alagada no início do ano de 2015. Essa casa é a da dona Júlia e aqui a situação não foi diferente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a água chegou a 2 metros e 80 centímetros de altura. Foi uma noite inesquecível, né dona Júlia? Começou a chover e era mais ou menos umas 10 horas da noite quando arrebentou tudo lá para cima. A defesa civil condenou o telhado da casa dela. Dona Júlia consertou o que pôde, mas ainda tem muito o que fazer. As lembranças do que viveu ainda são fortes e ela não tem sossego nem para dormir. Perdeu, não tem volta, ninguém vai ressar a si mesmo. A gente só se sente assim, abandonado, né? Como se aqui não tivesse ninguém aqui. Enquanto não acontecer uma tragédia aqui de morrer o menor a meia dúzia, eles não vão dar jeito aqui. Tchau. Tchau.